Boa noite, estou chegando, vocês sabem que eu já entro, já vou compartilhando o link com a família, com os grupos, o cabelo está sinistro. Vamos fazer uma aulinha gostosa hoje, boa noite para quem está chegando, pode ir compartilhando Oi Aninha, tudo bom? Eu vou colocar os links nos grupos, colar, a minha mãe, tem que mandar para minha mãe, boa noite a todos que estão chegando, vamos fazer mais uma live hoje, pode ser uma peça de maternidade, pode ser uma peça para casa, eu aqui a da live hoje eu vou fazer ela para nós enfeitar a casa, falta mais um grupinho, deixa eu ver aqui, 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 a gente e esses grupos do WhatsApp, oi do Siné, estava com saudade já, do Siné, tu está no meu grupo do WhatsApp do Siné? Acho que não, né? Tu não fala nada se tu está lá, deixa eu ver que faltou um ainda, faltou o meu grupo, oi Dani, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer mais uma pecinha, deu, agora mandei tudo que chega, chega isso aí, já deu, gente, depois eu deixo, ah, então tá, quero te ver lá, boa noite Aline, assim ó, eu vou, depois eu boto na descrição do vídeo, tá, direitinho para vocês, o link do WhatsApp, tá, porque o molde da live de hoje vai ser disponibilizado somente no grupo do WhatsApp, tá bom? Ó, é essa peça aqui que nós vamos fazer, eu aproveitei, achei uma peça bem bonita, né, é um pedido de uma cliente, eu resolvi fazer ela para nós fazer uma live e aprender a fazer ela, tá, ela é bem fácil, ela não tem nada de dificuldade, assim, o mais difícil, para falar bem a verdade para vocês, é a gente emparelhar a linhazinha para o contrapeso, tá? Eu já adiantei bastante parte da nossa, da nossa peça, para facilitar, tá, ah, ah, quem tiver com luz, tá, vou, tá, bem, gente, tá, né, deixa eu ver, obrigada, Ana, obrigada, tá, legal a imagem, gente, não tá travando, deu uma travada aqui agora, que eu pensei, pronto, só o que me falta é eu ficar sem internet, oi, Raquel, acho que vai de boa, né, não vem ninguém me responder, acho que vai de boa, gente, ela vai estar assim, eu vou disponibilizar no grupo, tá, a única coisa que eu quero mostrar para vocês o diferente é o seguinte, ó, o molde da asinha, ele tá assim, ó, duas vezes, tá, na verdade, eu falhei quando eu passei para o meu, ah, então tá bom, tá, se já voltou, tá legal, vamos ver se vai dar certo, se travar de novo, daí eu, ah, pausou minha transmissão, tá tudo louco aqui, gente, tá tudo louco hoje, ah, tá, já sei o que foi, tá, mas já vai funcionar, já vai funcionar, se Deus quiser, né, então eu vou assim, ó, aqui tá escrito duas vezes, tá, capa, aqui tá escrito duas vezes, mas vocês vão fazer uma vez no tamanho normal e outra menor, eu vou mostrar para vocês, oi, Edna, tudo bem, tá, e aqui também, ó, nessa parte do molde, vai ter um pedaço do galho e mais um pedacinho, o que vocês vão fazer, vocês vão recortar esse aqui e juntar com esse aqui, tá, vão colar aqui assim e juntar para formar o molde grande do galho, tá, eu não vou fazer isso com vocês, porque a gente já sabe, se alguém tiver dúvida, o molde vai estar no grupo do WhatsApp, daí é só me chamar lá que eu vou ensinar, tá, eu já me deixei pronto o telhadinho, ó, eu escolhi esse feltro, tá, vocês podem escolher o que vocês quiserem, e eu fiz a técnica que nós vamos fazer aqui, tá, e que eu já fui adiantando os passos para a gente, o que eu fiz, eu cortei duas vezes no feltro, telhadinho e uma no papel, tá, não tem problema do cinema, pode ir, voltar aí, voltar, compartilhar, já tá ótimo, tá, não te preocupa, pode fazer essa reunião bem tranquila, e aí a gente vai fazer o famoso sanduichinho, tá, deixa eu só fechar um negocinho aqui que já vai tá legal, tá, o famoso sanduichinho, uma vez o feltro, oi Sassô, o papelão, pode ser papelão, pode ser um EVA, EVA tem que ser duplo, um EVA mais grossinho, tá, ou papel panamá, e a gente vai colar ele aqui, mas antes de colar, a gente vai bordar, numa live anterior, lembrem que eu fiz o quadrinho, lembrem que eu fiz esse quadrinho, a gente já bordou aqui, né, o pontinho alinhava e bordou o pontinho atrás, então, se alguém tiver dúvida, pode me chamar no grupo lá depois, ou dar uma volta na livezinha, tá, o que eu fiz, em vez de botar o nome da criança, em vez de recortar, eu bordei, olha lá, eu bordei, ó, Lardo Cilar, vocês vão estar vendo ao contrário, tá, mas Lardo Cilar, tá, eu fiz pra gente botar em casa, o que a gente vai fazer agora? Agora, agora a gente vai colar, certo? A gente vai pegar o nosso papel e vai colar nessa outra parte aqui, obrigada, nega, obrigada, vai descansar, nega, vai descansar, muito obrigada. Boa noite, Betânia, acho que passou alguns que eu não dei boa noite aí, gente, quem é novo me avisa, depois entra no grupo do WhatsApp, pra gente poder conversar, trocar ideias, né, você vai colar aqui, nós vamos casear, tá, passa a cola nos dois lados, eu acho que essas aqui são as partezinhas que eu não tinha como adiantar, gente, porque alguma peça eu tinha que mostrar pra vocês como a gente fazia, tá, o que eu consegui adiantar, eu adiantei. Eu colo pra dar uma fixada pra não ficar andando, tá, mas vocês podem usar esses clipezinhos também, ó, tá, esses clipezinhos são ótimos pra segurar aqui, assim, a tua pecinha, ó, se tu não quiser colar, tá, mas eu prefiro colar mesmo, aí nós vamos casear em volta, tá, deixa eu pegar aqui, colocar uma linha na minha agulha que eu não coloquei, hoje eu não adiantei, tá, se alguém quiser saber que peça a gente tá... Ah, eu adoro também, essa semana, essa semana, quinta-feira, eu vou fazer um falso bastidor na página da Nalane, Artes e Sublimações, gente, muito lindo, quero ver vocês lá também, tá, boa noite, Aline Rocha, seja bem-vinda, opa, 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 não deu certo aqui, tá, ligeiro os comentários hoje, já compartilhou, obrigada, Edna, muito obrigada, porque a gente compartilhando ajuda a artesana e ajuda mais artesães a aprenderem, né, sempre bom a gente dividir. É vida, é vida esses prendedores, verdade, esses prendedores no feltro, é vida na costura, né, eles são vida. Ai, eu tô bem feliz que eu aprendi a fazer assim pra dar o nozinho, tô bem feliz, né, eu passava um trabalhão pra dar o nozinho, obrigada, Rê, obrigada. E agora nós vamos casear toda a voltinha aqui, tá, só casear. Você já pode fazer chulhado, tá, mas nós vamos só casear. Nosso caseadinho normalzinho e vamos conversar. Ah, sim, peraí, a quinta-feira, eu não tenho certo horário, mas acredito que é as 19 horas, tá, daí a live... Certo? E no sábado também a gente vai ter live na Teclei Bortesanatos, tá, gente? E aqui na página é toda... Vou até fechar aqui o meu computador. Que lixo! Ai, olha, é a primeira vez que a minha internet trava desse jeito, gente, desculpa mesmo, peço desculpas. Negócio pra pôr linha, peraí, desculpa, peraí que eu fiquei perdida aqui. Ah, esse negócio que eu uso pra pôr linha, tá, desculpa, é esse aqui? Hum, breves no armarinho dos sonhos, tá? Ele é uma pecinha que ajuda a gente a pôr a linha na agulha, ele facilita muito a vida da gente, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu tirar uma linha aqui só pra mostrar. A gente coloca assim, ó, a gente coloca, tem um buraquinho aqui, ó, e a gente coloca dentro desse buraquinho a nossa agulha e aperta, certo? Aí ele vai trancar a nossa agulha, ó, segura apertando e vai sair uma pontinha ali, deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Eita, que é ruim! Ali, ó, aqui assim tem uma pontinha, ali a gente passa a nossa linha, a professora Aline não pegou uma linha, a gente passa a nossa linha nessa pontinha ali, peraí, peraí, vamos se concentrar aqui. Isso aí, quando a gente passou a nossa linha, assim que a gente prendeu ali, ó, a gente solta. Aí a gente puxa aqui, ó, e aí a linha já tá colocada na agulha, peraí que esse aqui trancou, ó, a linha já tá passada na agulha. É vida também, tá? É vida quando a gente tá com a visão meio perturbada, é vida. Deixa eu subir aqui, peraí, gente, tô... Essa história de travando me deixou muito triste. Pra mim tá normal, ai que bom, que bom a gente tá normal. Tá, travando, já quero. Isso aí, ó, em breve a gente vai ter, tá? As gurias do armarinho dos sonhos lá, a Raquel e a Nath, elas já tão providenciando pra gente ter lá também, tá? Porque é muito bom, facilita a nossa vida muito. Vou seguir caseando aqui e vou olhando vocês aí, tá? Passador de linha. A Paulinha sabe o nome, eu só sei usar. Eu só sei usar, né, Paulinha? Eu não sei o nome do objeto. Verde e amarelo, gente, do Brasil, uma delícia, tá? Então a gente vai casear toda a voltinha aqui, tá? Eu caseei, eu não deixei fiozinho aqui por dentro pra ser mais fácil. É praticidade ali nisso mesmo. Ai, tu comprou já, Ana, é bem bom, né? Gente, eu realmente, meus olhos não estão bons. Eu tenho consulta no oftalmologista amanhã. Eu acredito que é o meu óculos, que tá um pouquinho arranhado, que também me prejudica, mas vocês sabem como é que é, né? Depois que a gente passa duzentas, nada fica tão fácil na vida da gente. Aí eu já uso óculos há bastante tempo, né? Então, a gente começa a ficar com as vistas cansadas. E hoje em dia a gente vive num mundo de tecnologia, né, gente? A gente tá na televisão, olhando televisão, daí a gente olha a série no Netflix. A gente olha no Note, a gente olha... Ai, eu não silenciei meu telefone, só um pouquinho. A gente olha no Note, a gente olha no computador, a gente olha no celular, né? A gente vive... Dá pra nylon também, pra qualquer fio. Qualquer fio. Nylon principalmente, né, Jani? Porque... Eita, coisinha que me dá trabalho é o fio de nylon pra passar. Vou dizer pra vocês que eu não uso fio invisível pra costura com agulha. Comprei até, né? Mas eu não uso porque eu não conseguia passar. Vocês acreditam nisso? Obrigada pela chuva de corações, gente. Muito obrigada. Vamos casear. Né? Vamos fazer a voltinha. Aqui vocês podem fazer... Colocar detalhes, tá, gente? Eu fiz, assim, mais simples. Mas tem muita coisa bonita que a gente pode botar aqui, ó. A gente pode botar fita pompom em volta. A gente pode casear com pérolas. Quem não sabe casear com pérolas, na live de quinta eu vou ensinar, tá? Na laniar de sublimações. E ainda dizem que é a melhor idade. Verdade, eu não sei aonde, porque é uma coisa muito incrível, gente. A gente chega, nos entra, começa a dor aqui, dor ali, pressão alta, né? Começa um monte de problema. A gente não consegue perder um sasquinho. É bem difícil. A visão, eita, que tudo perturba. Mas é a metade da vida, né? Bora viver, né, gente? Bora viver. Né? Eu já tenho meus quarenta e alguns dias, né? Eu tenho meus quarenta e poucos anos, mas eu tava esses dias dizendo pra uma comadre minha que boa noite, Diego, tudo bom? Eu tava comentando com uma comadre minha que eu tenho quarenta e poucos anos, mas que a minha cabeça continua lá nas nossas festinhas que nós íamos no clube, nas boates. De dezesseis, gente, né? Eu não sei se a gente não envelhece a mente, né? Eu acho que isso é bem importante, a gente não envelhecer a nossa mente, né? Vou colocar de novo. Que bom, Diego, que bom! Ai, gente, eu sou fã do Diego, ele faz uns personagens muito lindos. Ó, vamos colocar aqui de novo, né? Certifica de que segurou, ó. Agora não segurou, tá vendo, ó? Porque, na verdade, aquela partezinha de metal que a gente tem ali no Passa Linha, ele segura a nossa agulha, ele passa por dentro da nossa agulha. Por isso que ele segura. Ah, gente, assim, eu caseio tudo com fio de linha de costura normal, tá? Ah, tá bom, Diego, tá bom. Vou acreditar, mas obrigada. Sabe, gente, eu tô ultimamente, eu ando conversando bastante com o pessoal lá de cima, acho que eu vou me embora pra ir pro Recife. Não, sabe o que que meu marido disse? Que não, nós não vamos embora porque lá no Recife tem... Tubarão. Tubarão. Ah, a Bete não chegou em mim. Não, sessô. A Bete, graças a Deus, ela, a tia Bete não chegou em mim. A tia Bete tá mais longe. A minha mãe tem tia Bete. Mas ela chegou longe de mim, graças a Deus, ela... Eu acho que eu sempre tive muito medo de ter diabetes, então eu cuido o máximo dessa questão do açúcar. Vamos casear a nossa pecinha. Sem contar, né, que tem esse Covid horroroso, né? Somos de Guedes. Isso aí, Bete, eu também sou de Guedes. Gosto muito. Gente, eu sou apaixonada, eu ainda não fiz nada, mas sou apaixonada com a forma com que ele sombreia as peças. Os sombreados. Eu não fiz nada com sombreados, eu preciso comprar esse produto pra sombrear. Sou apaixonada. Ô, Diego, muito obrigada. Eu vou aprender ainda, eu vou aprender a sombrear. Eu olho as lives do Diego e fico pensando, um dia eu chego lá, um dia eu vou aprender a sombrear. Também, né, gente, pra mim aprender a sombrear eu preciso comprar o pozinho, né? É um detalhe, só um detalhe. Que não tem aqui esse pozinho, né? Eu sei que na página tem ali, mas tá faltando uns dindinhos ainda. Deixar os dindinhos entrar. Né? Vamos seguir, a tia segue fazendo, eu tô fazendo ele um pouquinho maiorzinho. Se vocês puderem fazer ele mais menorzinho, mais pequenininho, eu ia dizer, né, menorzinho. Ele vai ficar mais bonito, tá? Quanto menor vocês fizerem, mais bonito ele vai ficar. Opa, perdi o fio. Ah, quando a gente perde o fio, a gente tá ferrada, gente. Daí a gente tem que vir aqui, porque daí o nosso passa-fita não ajuda, não. O nosso passa-linha não ajuda, não. A Raquel tá dando risada lá. O que que a Raquel tá rindo? Giz pastel. Pois é, Ivete. Eu tenho giz pastel aqui, mas eu confesso que eu ainda não testei. Giz pastel eu tenho aqui. Uma hora dessa saia, eu já tava até, esses dias eu tava testando alguma peça. Eu acho que até foi essa peça aqui, que eu ainda pensei, bah, podia sombrear o caule, né? A tua idade tem até o tamanho. É, a minha também. Olha, até quase que tinha mais até. Ah, eu pensei, ah, eu podia sombrear o caule, eu não testei, né? Vou testar, amanhã eu vou testar. Vou testar com giz pastel, pelo menos. Como vai ficar. Eu posso sombrear depois de costurado? Eu aprendi com o Diego. Eita, que agora trancou aqui, deu. É, eu vou testar com giz pastel, fazer um detalhe. Porque é assim, né, gente? A gente faz live, a gente ensina o que a gente sabe, mas a gente aprende muito também. Mas maquiagem, Aline, eu quase não tenho. Vocês acreditam que eu fui procurar um batonzinho pra passar nos bens? E eu pensei, mas eu vou passar um batonzinho? Eu não achava batonzinho, eu não uso quase nada de maquiagem. Por isso as minhas rugas, vocês enxergam tudo. Eu não uso, eu não gosto de maquiagem, na verdade. Não gosto, sei que a maquiagem deixa a mulher muito bonita, mas eu não gosto. Tenho um grau de dificuldade enorme em ficar maquiada. O que eu gosto de fazer é passar um lápis no olho. Inclusive, preciso fazer minha sobrancelha. Ó, vamos terminar aqui. Faltou um pedacinho pra variar. Ah, eu não sei se o meu giz pastel, como é que eles chamam isso aí? Não faço nem ideia, hein? Ó. Mas eu vou testar, amanhã eu testo qualquer coisa. Eu grito pro Diego. Pô, corro nas lives do Diego pra aprender. Poxa, meu Deus. Sabe o que que é, gente? Eu botei a luzinha ali porque eu achei que tava meio escuro hoje, né? Essas luzinhas que a gente compra aí, que eu não sei o nome. Mas ela me atrapalha. Ó, tá bom, Sandra, mas a gente tá começando agora. Não precisa nem te preocupar, tá? A gente, o que a gente fez até agora, eu vou te mostrar a peça que a gente tá fazendo, pra te ter uma noçãozinha. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. A gente tá fazendo essa pecinha, ó, Sandra, tá vendo? Que é o enfeite de porta. Aqui, no caso, eu fiz o enfeite de porta maternidade. Mas a gente pode, a gente vai fazer ele aqui diferente, né? Aí, eu só fiz aqui, ó. Só botei papelão, papel, papel. E o bordado eu já tinha feito, tá? O bordado com ponto atrás. Eu já tinha feito ele. Já tinha deixado pronto. E eu fiz esse bordadinho numa live anterior. De Dia das Mães. Vindo na minha página do Vai Achar. Tá. Ai, eu chamo mesmo, Diego. Não pense que eu não chamo. Porque eu chamei esses dias. Eu chamei o Antônio pra me socorrer no nome de um feltro. Eu chamo mesmo. Aqui sobrou um pedacinho. Eu vou tirar esse excesso aqui, tá? Só uma... Uma rabinha. Bom, terminamos aqui. Esse mesmo processo que a gente fez aqui, a gente vai fazer na... A gente faz no... No telhadinho, tá? Esse aqui eu vou fazer em tons de lilás. Aquele lá foi em tons de rosa, a pedido da cliente. Esse aqui é em tons de lilás, tá? Joga pra dentro aqui em qualquer lugar e sai. Então, ó. A plaquinha tá pronta, tá? Deixa eu botar ali. Vou botar aqui no agulheiro que eu tenho em reserva, mas eu vou esperar um que eu vou ganhar da Raquel, do Armarinho dos Sonhos, né? Ó, tá? Ele tá com os caseadinhos. A outra parte tá aqui do teladinho, toda caseadinha. Tá? Não tem segredo nenhum. Aí a gente vem pro caule. Tá? O caule eu já adiantei, ó. São dois pedaços, a gente fez aquela emenda pra ele ficar grandinho, tá? E aí você vai vim caseando aqui, ó. Eu vim caseando aqui, aqui, fiz toda a voltinha aqui até aqui, tá? Aqui eu parei. Por que eu parei? Porque aqui a gente precisa encher as pontinhas dos nossos galhos, tá? Então, para, pega a tua fibra siliconada. Deixa eu pegar meu enchedor aqui atrás. Tá? Vai com a tua... Vai com a tua... Bota a tua fibra siliconada. Aí tu enche como tu quiser. Ah, obrigada, Sandra, obrigada. Segue sim. Depois eu vou botar ali, Sandra, o grupo do WhatsApp também. A gente tem um grupo do WhatsApp. A gente tá começando um grupo do WhatsApp, tá? Onde a gente troca ideias, né? Onde vai... Esse molde dessa flâmula vai somente pro pessoal do grupo. Onde a gente vai lançar os projetos que vem vindo por aí, né? Esse ano a gente tá trabalhando diferente. Onde a gente se ajuda, tá? Onde a gente se forma uma família. Acho que eu perdi a minha linha aqui pra dentro. Bora ver se eu não perdi minha agulha junto. Deixa eu ver. Se já aconteceu isso com vocês, comigo nunca tinha acontecido. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Não, a agulha não tava com a agulha. Tá? Se é só a linha, não tem problema. O problema é ter uma agulha junto, né, gente? Aí o bagulho vai ficar meio sinistro. Já pensou a gente se espetar aqui? Não, mas não tem. Então, a gente vai encher os nossos galinhas. Quem não tem enchedor, assim, de plumante, pode encher com uma tesoura com cuidado nas pontinhas, né, gente? Pra não... Pra não rasgar, né, o feltro. Pra não furar. Boa noite, Lídia. Seja bem-vinda. Ó, vamos botar aqui. Sabe, gente, é bom a gente vir aqui dividir e conversar um pouquinho, né? Trocar umas ideias. Boa noite, Carmen. Tudo bem? Seja bem-vinda, Carmen. Ó, tá? Vamos encher aqui e vamos seguir fechando o nosso caulezinho. Ela é uma peça rápida, gente, de fazer, bem gostosa. Boa noite, Jocely. Aqui, ó, gente, achei minha agulha, ó. Deu? Que benção. Tava junto. Tá? Eu uso a fibra siliconada, tá, gente? Se quiserem usar algum outro tipo de fibra, eu gosto da fibra siliconada. Meu filho tem que fechar a porta, se tu vai usar aí. Ó, é, tem que fechar. Agora nós vamos seguir o caseado do nosso galho, tá? Do galho da nossa arvorezinha. Eu não sei porque que eu tento, gente. Olha, quando eu for tentar assim, eu me tranco. Vamos lá ver. Ai, já vou te mostrar. Não, Elisabeth, não é apostila, tá? O que eu tô fazendo, ela é um enfeite de porta, pode ser maternidade ou pode ser pro lar. Aqui a gente tá fazendo pro lar. É esse enfeite aqui, ó, tá? O molde vai ser disponibilizado depois da live no meu grupo do WhatsApp, tá? Como entra no grupo do WhatsApp, né? Eu vou deixar o link aqui no meu, na minha, na descrição da live, na minha página. Se for rodar a minha página mais abaixo, também tem o link, tá? Pra vocês poderem entrar. Aí eu adiciono vocês no grupo sem problema, tá? Vou ficar bem feliz de ter bastante gente lá pra gente conversar, pra gente trocar ideias, pra gente criar lives novas, peças novas, né? No que vocês gostam, no que vocês querem aprender. A gente tem muito o que aprender também, né? Mas a gente sempre tem um pouquinho a ensinar. Gente, quem tá aí e não me conhece, meu nome é Aline Solf, tá? Eu moro em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, tá? Sou gaúcha. Sou catauxa, como disse, eu nasci em Santa Catarina, mas moro no Rio Grande do Sul. Oi, Sabrina. Obrigada, Jocelyn, obrigada. E vem muita coisa aí, gente, tá? O que que houve, meu amor? Filho e mãe não pode ir aí agora. Tem que jogar no... Por que que tu trancou, meu amor, meu filho jogando? Por que que tu trancou, meu filho? Não sei qual é a escrita da... Liga e desliga o teu comput... Teu... Teu? Teu videogame de novo. Tá bom, Carmen, vou ficar bem feliz de te ver no grupo. Ah, obrigada, Sônia, obrigada. Desculpa, eu tava falando com o meu filho aqui um pouquinho, só um pouquinho. Qual é? Não, desliga no botão do... Eu sei, mas eu não sei qual é o... Desliga e... Só puxa pro lado e liga de novo. Talvez esteja desligado. Carmem, depois eu coloco aqui, Carmem, pra vocês entrarem ou me adiciona no... Não, é mais fácil vocês entrar pelo link, tá? Assim que terminar a live, eu deixo o link aqui pra vocês. Mas se vocês forem olhar na minha página, já tem lugares que o link tá gravado. É só clicar no link, tá? Que vai... Que direciona direto pro grupo do WhatsApp. Tá bom? Qualquer coisa, me chame no privado que eu adiciono vocês, tá? Conseguiu, meu filho? Aí, gente, só um minutinho. Ai, gente, perdão pela demora, mas esses filhos, olha... O marido tá trabalhando e o filho queria jogar e não tava conseguindo conectar. Baiana de... São José, Santa Catarina. Nossa, a Baiana e vem morar aqui no sul, no frio, Sandra. Gente, falar em frio já deu uma esfriadinha gostosa aqui no sul. Desculpa, desculpa a demora, tá, gente? Ele não pode ligar na tomada e eu tinha esquecido. Em vez de eu ligar o seu computador, o jogo dele, eu liguei o DVD. Deu um nozinho aqui. Eu digo que esse nozinho costuma dar quando a gente tem... Quando a gente pega uma linha muito comprida, né? Mas eu já peguei uma linha de preguiçoso aqui pra gente chegar até o final. Pra gente ir até o final. Aqui vocês podem ir um pouco mais além, tá? Eu vou um pouquinho e daí eu dou uma paradinha pra encher. Pra não ficar muito ruim de colocar enchimento, tá? Ó, que nem essa, ó. Eu costurei um pouquinho, tem enchimento aqui, ó. Agora eu vou botar mais enchimento, tá bom? Sossô, depois eu boto o link do grupo, Sossô. Tá? Do meu grupo do WhatsApp. Eu não sei se alguém que tá no grupo pode botar, mas eu acho que as gurias não estão aí agora, tá? Boa noite de Janira Palácios, é isso? Eu acho que é assim, né? Filho, tem que encostar a porta, hein, meu amor? Tá bom, tá bom. Tá, gente? Vocês vão colocando o enchimento no galinho, vão caseando aos pouquinhos o galinho e colocando enchimento. Gente, eu falo muito, muito mesmo, tá? Se eu tiver falando demais, vocês mandam um silênciozinho pra mim aí, porque eu sou muito faladora. Acho que a Raquel já percebeu, né, Raquel? Eu falo bastante. Eu gosto de falar, gente. Não sei se isso é um bom sinal ou é um mau sinal. Mas eu gosto. Gosto de conversar. Gosto de fazer feltro. Eu trabalho com costura criativa também, gente. Trabalho com tricô e crochê. Eu sou um bom bril, um multiuso, tá? Vamos seguir fazendo o nosso galinho. Fazemos mais um pouquinho. Deu uma travada de novo. Ah, sim, Sandra, eu imagino. Eu imagino, sim, que quando vem de lá pra cá, até a gente se acostumar com o friozinho demora um pouco, né? Eu brinco com uma amiga minha que é do Rio, que lá quando faz 18 graus, ela tá de meio toda enrolada, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Isso não é frio. Tenho sim, Sarah. Arroba Linesolf, tá? Tu é uma pessoa que fala bastante, Raquel. Vai, eu falo demais. Arroba Linesolf, meu Insta, tá, gente? S-O-L-F, tudo junto. Tenho Insta também. Eu tenho canal no YouTube, onde eu posto minhas lives. Ainda não fiz muita coisa, não dá tempo. A cabeça ainda não conseguiu fazer vídeos pra lá, mas eu quero fazer também aulinhas pra lá. Por enquanto, eu gosto de dar as aulinhas aqui pra vocês, né? Ah, o meu filho tá aqui apontando. Eu também tenho canal no YouTube. Ele tem um canal no YouTube também, gente. Hector Camargo. Ó, viu? Hector Camargo, tá? É o YouTube dele. Ele faz nos YouTube e a gente começou a fazer. Ele adora. Ai, não tem problema, Sarah, que você não ouviu o Insta. É arroba Linesolf. S-O-L-F. Ai, talvez não existe teu áudio, não, Sarah. Minha internet tá bem ruim hoje. Deixa eu juntar meu enchimento aqui. Porque aqui, diferente da minha amiga Raquel, eu não tenho um assistente. Eu tenho uma cadela que come tudo. Se cair no chão, ela papa. Tem que cuidar. Ó, vamos seguir aqui, né? Até a gente terminar aqui agora. Aí, a gente vai montar o passarinho e já vai montar ela, gente. É muito rápida. Foi. Consegui, consegui. Vamos seguir aqui. A gente segue casando até o finalzinho, tá, gente? Podia fazer ele em 3D aqui, podia, tá? Mas eu não fiz. Eu fiz ele plano assim mesmo. Só duas partes. Tá? Vou chegar aqui no finalzinho agora. Mas é, tu é chique, Raquel. Pensa o quê? Ah, com assistente. Isso não é pra qualquer um. Aqui é minha assistente, a minha cadela que me surta. É aspirador, se eu sou. Não faz noção, gente. Ela, ela, ela... Eu tenho uma linguiçinha, né? Então, vocês tiram uma ideia. Ela come enchimento. Ela come tecido. Ela come feltro. Ela come tudo. Ela é o taz. Mas é um taz tão amado. Eu amo tanto meu taz. Mas quem conhece o linguiçinha, ele sabe que o linguiçinha, ele não é fácil, tá, gente? Se você quer tranquilidade, não compre um linguiçinha. Não tenha um linguiçinha, tá? Agora, ela fez um ano em março, tá? Até um ano, ela destruiu o sofá, chinelo, cama, edredom, travesseiro. Gato, meu marido não gosta, Raquel. Não posso ter que meu marido não gosta. E agora, não vai dar pra ter mesmo. Por quê? Ó, caiu mais uma coisinha no chão. Porque a Filomena não aceita. Ih, me caiu uma florzinha. Ela come, gente. Se eu deixar ali, ela come a minha florzinha linda assim, ó. Tá? Agora, ela vai começar a destruir a cama dela. Pra chamar atenção, porque eu não tô conversando com ela. Mas ela é uma companheira, gente. Uma companheira mesmo. Filomena não destrói tua cama, Filomena. Trancou aqui a visão agora, gente. Vamos fechar aqui agora. Filó, não faz. Ó, chegamos aqui e fechou. Tá ótimo, tá, gente? Ó, encerramos o galinho, tá? Então, temos o galinho, o telhadinho, a plaquinha. Agora, a gente vai fazer o passarinho. O passarinho é bem fácil, tá? Ele não tem muito segredo, tá? O segredo que tinha ali, que eu falei pra vocês. Que no molde, ele tá duas vezes a asinha. E eu fiz assim, ó. Uma vez no feltro, que eu escolhi a cor. E uma vez no feltro estampado. E recortei um pouco menor. Daí, a gente cola, tá? Pega a cola de silicone. E cola. Só vem aqui e cola. Posiciona ali na tua asinha e cola. Ó. Tá coladinho, ó. Ah, e ali, tu sabe que meu irmão... Quando eu era criança, eu queria muito ter gatos, né? A gente tinha vários bichos e eu queria muito ter gatos. Ó, esse aqui é o corpo do passarinho. Vocês recortem duas vezes, tá? Esse aqui agora eu tô vendo que eu não recortei bem certinho. Eu vou alinhar ele aqui, tá? E como meu irmão era asmático, eu não podia ter gato. E aí, hoje, o meu marido não gosta de gato, né? Então, pra não brigar, né? Aqui, ó. Tem a barriguinha. Vocês cortem uma vez a barriguinha. E vão posicionar a barriguinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. E colar também, tá? Com cola de silicone. Se alguém quiser usar termocolante, pode usar, tá? Termocolante definitivo. Eu uso da Teclabel, é maravilhoso. Pode usar sem problema, tá? Aqui, no caso, eu tô usando a cola de silicone da Tecbond, tá? E aqui, a gente vai posicionar o nosso bico. Mais ou menos onde é que... Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha... Na minha passarinha. Mais ou menos onde é que eu posicionei o bico. Já posiciono... Aqui... Aqui eu não coloquei... Aqui eu não coloquei... Aqui eu não coloquei... O X. Alane Artes e Sublimações, tá? É na página dela. A gente vai fazer uma live na página dela com esses corações lindos aqui, ó, gente, tá? Amanhã de noite. Desculpe, quinta de noite. Aí tem também, gente, no molde duas partezinhas assim, ó. Que eu fiz uma de cada, tá? Que é o topetinho, tá? Que vocês vão posicionar na cabeça, assim, ó, tá? É o tupetinho. Também não colei, peguei um clips, tá? Pode ser um alfinete. E tem duas vezes que eu fiz uma de cada assim também. Só um pouquinho de vezinho, sentou no sofá. Ah, vira mesmo, Sossô, vira, vira porque a Filomena come aqui também, né? Sabe o que a Filomena comeu esses dias? O meu travesseiro. A Filomena dorme comigo e ela comeu meu travesseiro. Vocês posicionei o rabinho, ó, tá? E tudo aqui, vocês podem alfinetar, mas eu vou prender com clips. Se eu não me engano, no armarinho dos sonhos tem, tá, gente? Esse clips lindo, maravilhoso, que ajuda muito a vida da gente, ó. E agora a gente vai só casear, tá? Ele não tem no outro lado, porque vai ficar pra trás, então não tem. Agora a gente vai só casear e eu vou deixar aberto aqui, assim, ó, essa partezinha lilás aqui, ó, eu vou deixar aberto pra enchimento, tá? Eu vou casear ele todo em lilás, tá? Já botei linha na agulha. Mesmo a partezinha branca, porque o caseadinho não vai aparecer ali, tá? Boa noite, Lucy Lady, tudo bom? Ela come, gente, linguicinha é terrível. Ó, então agora nós só vamos casear o nosso passarinho, tá? Eu vou começar daqui pra lá. Vou deixar aqui, ó, um dedinho só pra encher, tá? Mas não precisa, tá? Um dedinho já é o suficiente pra gente... Opa! Ó, vamos seguir agora só caseando o nosso passarinho. Tá? Quando chegar aqui nas nossas perninhas da cauda, a gente tem que fazer o caseado de emenda, tá? Tá? Ó, chegou aqui, a gente dá o caseadinho pra prender, vai pegar as quatro partezinhas, né, gente? Pra prender. Ó, vem só fazendo, tá? Vem caseando e prendendo a peninha. Você pode usar um feltro de outra cor, pode fazer ele tudo da mesma cor, tá? A gente não precisa usar duas cores, eu que optei, assim, em usar duas cores. Tanto nas peninhas da cauda, quanto no topete, mas é opcional, tá? Vocês podem usar uma cor só. Vamos fazer o passarinho e daí acabou a parte de costura, gente, tá? Assim que terminar o passarinho, acabou a parte de costura. Aí vem a nossa montagem. O que eu não disponibilizei na... No molde foram as flores, tá, gente? As flores, vocês podem comprar recortes prontos. Eu encomendei, tá chegando essa semana da Mobocraft. Gente, um atendimento maravilhoso, tá? Comprei pelo Shopee deles, pela uma lojinha no Shopee. Olha, o atendimento mil, tá, gente? Vocês podem comprar dela ou fazer. Eu vou mostrar pra vocês uma opção de fazer, pra quem não consegue comprar agora, né? Mas vou te dizer que recorte também é vida, tá, gente? Aninha, tô fazendo esse aqui, ó. Vou mostrar agora pra você. Esse aqui, ó. Esse enfeite que pode ser de maternidade, pode ser pra casa. Ó, tá? A gente tá fazendo esse enfeite. O molde vai ser disponível depois no grupo do WhatsApp, tá? O grupo do WhatsApp vai ficar... Eu vou encerrar quando eu encerro a live. Eu edito ali pra colocar direitinho os dados e vai junto o link do grupo do WhatsApp, tá? Pra quem quiser entrar. Boa noite, Lídia! Gente, ela tá... Ah, tá. Ela tá comendo a naninha dela. Eu comprei uma vez um brinquedinho pra Flamena. Quem não chegou agora, a Flamena é minha cadela salsicha, gente. Eu comprei pra ela com o mais lindo, um elefantinho bonitinho, assim, ó. Ele não durou 30 minutos. Não durou 30 minutos. Eu comprei pelo correio. Ele levou quase dois minutos pra chegar, porque veio da China. E ela conseguiu consumir o elefantinho em 30 minutos. Nem deu 30 minutos, gente. Nem deu. Aqui faz a mesma coisa, mesmo baseadinho, tá? Baseadinho de emenda. Não faz a mesma coisa de emenda, gente. Senão eu mostro pra vocês. Se alguém não souber, chama aí que eu mostro pra vocês como é que faz, tá? 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 Obrigada, Aninha. Obrigada. Ó. Só vem caseando aqui. O nosso passarinho. Gente, dá pra fazer assim, ó. Esse que eu tô fazendo, eu fui pra casa, né? Tanto que eu escrevi lar, doce, lar, bordado, tá? A gente pode fazer da família. Pode botar um passarinho mágico, uma fêmea, um filhotinho, né? Um passarinho menor. Então, a gente pode personalizar conforme a família é, né? Tem essa opção. Ou se, por exemplo, se tá fazendo pra porta-maternidade e são gêmeos, podemos colocar dois passarinhos. Obrigada, Lídia. Muito obrigada. Ó, só vem caseando aqui o biquinho agora. Vai terminar minha linha, vou ter que colocar mais. Não gosto de casear, gente, quando a linha tá chegando muito pro fim, tá? Eu só vou terminar o caseadinho de emenda aqui. Porque começa a escapar da agulha, e eu sempre acho que daí acaba gastando mais tempo colocando e recolocando na agulha, do que se a gente fosse parar e botar a linha na agulha, tá? Aí, a gente tem que botar várias vezes e ainda tem que botar depois de novo, né? Então, eu prefiro parar mesmo. Opa! Puxei o lado errado. Boa noite, Marlene! Boa noite! É que, na verdade, eu faço com essas luzes pra visualizar melhor, ela dá um reflexo no óculos da gente, né? E acaba me prejudicando na visão mesmo. Tá? Vamos seguir aqui o nosso palinho. Eu não sei deixar presa a peça que ela faz pra vocês poderem ficar visualizando. Então, aqui, vamos seguir lá embaixo. Nossa! Só seguem misturando, caseando. Se alguém quer fazer o julhado, pode fazer. Se sabe fazer na máquina, pode fazer. Travando o nome. Tá travando a internet, não tá muito bom. Engraçado, porque pra chuva não tá nada aqui, assim, não sei. A internet que anda maluco, o que é mesmo? Facebook é maluco, né? Ó, como eu disse pra vocês, aqui eu tô usando o fio lilás igual, né? E a partezinha é mais branca, ó. Mas não tem problema, tá vendo? Boa noite, Alexandrina! Tudo bom? Que bom que você veio. Gente, vocês não se preocupem que a live fica salva aqui na página. Vocês podem visualizar toda a aula depois. Podem ir passando a parte que conversam que vocês já sabem, né? As partes que não são importantes podem passar. Fica bem fácil de assistir. Quantas vezes vocês querem, tá? Podem ficar bem à vontade. Podem compartilhar. Ó, quando nós chegarmos aqui na parte que termina a nossa... Nossa... Barriguinha. Foi aonde eu deixei o buraquinho pra nós encher, tá? Pois é, Sandra. Eu não sei o que tá acontecendo. Que tá travando. Será que parou um pouco de travar, gente? Alguém me responde se tá travando ainda? Se parou de travar? Filho! Hector! Agora ele foi pro computador. É, eu acho que é isso, gente. Ele foi pro computador. Já te mostro, Ediane. Só um pouquinho. Já te mostro. A gente tá fazendo uma casinha. Ó, de jeito de porta. Sônia, o mod vai ficar disponibilizado depois do grupo do WhatsApp, tá? Eu tenho o grupo do WhatsApp. Assim que terminar a live, eu posto... Eu vou editar, coloco o link do grupo, tá? Você só entra no link do grupo do WhatsApp. Mas na minha página já tem lugares que já tem o link marcado. Nas lives anteriores eu já coloquei, tá? Clica lá que depois eu aceito todo mundo, tá? Tchau. Tchau. Tchau.